Jailson, ex-goleiro do Palmeiras, o Jailson sempre foi palmeirense. Só que a mãe dele é corintiana, a dona Maria Antônia. E ela nunca tinha ido a um jogo do Corinthians, na arena. Ela é tão fanática pelo Corinthians que ela ia ver o ônibus chegar na arena, mas nunca tinha entrado na arena. Aí levamos a Maria Antônia pra ver o Corinthians e o Palmeiras. Meu Deus do céu. Só isso. Ela lá na torcida do Corinthians e o goleiro do Palmeiras é o filho dela. E aí tem uma cena nessa matéria que é na hora do gol, porque o Corinthians ganha o jogo. E o Jailson é expulso no segundo tempo. Olha o enredo, cara. Meu Deus do céu. E aí, na hora do gol, o estádio inteiro vibra menos ela. Ela chora. Ela tá assim com as mãos no rosto, a câmera fechada. E aí aquela cena ali, até eu digo no texto assim, se alguém perguntar pra você o que é um amor de mãe, mostra essa imagem. Nossa. Nossa.